Sexta, os visões estarão de volta na sua sessão da tarde Agora, a família está crescendo cada vez mais É que nos pegou um pouco de surpresa Foi de repente, bem de repente, não foi? Quase que de um dia para o outro, quer dizer, como isso aconteceu? Com o bebê a caminho, todos ficam extasiados Com o direito ainda a Wanda perdendo o controle de seus poderes Eu acho que é balão E é claro que a vida não está fácil para esse paizão também O Visão fica cada vez mais Peraí Visão? O Visão não tinha sido morto pelo Thanos? Eu me lembro disso Eu me lembro Peraí, peraí E é claro que com o bebê A caminho, confusão é o que não vai faltar Você também? Essa foi de verdade O quê? Eu pensei que tinha dito sexta de tal Eu não considero que os intervalos entre os pontos de referência de desenvolvimento seriam aleatórios Sim Então prepare o seu cabelo Black Power Pois o casal voltará em A Grave Fez da Feiticeira Com a participação especial de Mônica Ramos Vocês não vão querer perder Essa sexta, na sua sessão da tarde A Grave Fez da Feiticeira A Grave Fez da Feiticeira